O conceito de sexualidade muitas vezes fica confuso para algumas pessoas que costumam associar apenas a orientação sexual ou até mesmo achar que é um sinônimo de sexo. Para esclarecer isso, trouxemos alguns conceitos de sexualidade a partir de alguns autores e a partir dos estudos da equipe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, sexualidade é um aspecto central do ser humano durante toda a sua vida que abrange o sexo, as identidades e os papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e expressada nos pensamentos, nas fantasias, nos desejos, na opinião, nas atitudes, nos valores, nos comportamentos, nas práticas, nos papéis e nos relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas estas dimensões, nem todas são sempre experimentadas ou expressadas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Segundo o dicionário, sexualidade é 1. Qualidade ou estado de ser sexual 2. Conjunto de todos os caracteres morfológicos e fisiológicos externos ou internos que os indivíduos apresentam conforme o sexo a que pertencem 3. Conjunto de fenômenos da vida sexual 4. Exaltação ou recrudescimento do instinto sexual 5. Expressão do instinto sexual, atividade sexual Para Paulo Beazoste, ele analisa a sexualidade a partir de um conceito de uma visão freudiana E ele traz que a sexualidade é a energia vital instintiva direcionada para o prazer Passível de variações quantitativas e qualitativas Vinculada à homeostase, à afetividade, às relações sociais, às fases do desenvolvimento da libido infantil Ao erotismo, à genitalidade, à relação sexual, à procriação e à sublimação A partir dos estudos sobre Foucault, a equipe trouxe a perspectiva que parece que ele tem da sexualidade Que é, as instituições interessadas em ter poder sobre a massa ditavam as normas que todos deveriam seguir E o padrão que a sexualidade de todos deveria estar enquadrada Por isso, compreendemos que ele, assim como os líderes dessas instituições Entenderam a sexualidade como algo potente e único dentro de cada pessoa Que funciona como uma força motriz E que o controle sobre ela está diretamente ligado ao controle sobre o indivíduo E agora a gente queria trazer um pouco sobre sexualidade e sexo E associar tanto esses dois conceitos A partir de alguns autores, entendemos mais sobre o conceito de sexualidade e como ela é abrangente É uma característica geral experimentada por todo ser humano E não necessita de relações observadas com o sexo Uma vez que se define pela busca de prazeres Sendo estes não apenas os explicitamente sexuais Nós vimos que a sexualidade não é sinônimo de sexo E que na verdade o sexo faz parte dela Como onda a sorte de obter prazer O que uma pessoa gosta no sexo não depende ou influencia a sua orientação sexual Mas está diretamente ligada a sua sexualidade A falta de conhecimento sobre a complexidade da sexualidade Contribui para diversos preconceitos infundados E favorece o fortalecimento desta e também do sexo como tabu Em seu primeiro livro, História da Sexualidade Foucault inicia falando que onde antes vigorava uma certa fraqueza Onde as palavras eram ditas sem reticência excessiva Onde as práticas não procuravam segredo Onde tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade Passa a partir do século XVII por uma época de repressão Encerrando então cuidadosamente a sexualidade Que muda-se para dentro de casa Onde a família conjugal a confisca Limitando a seriedade da função de reproduzir O casal legítimo e procriador Dita a lei Impõe-se como modelo E o único lugar de sexualidade reconhecida seria no quarto dos pais E essa sexualidade reconhecida seria a monogâmica heterossexual Ao que sobra Só resta encobrir Sejam atos ou palavras E se houver insistência O estéreo se torna anormal Receberá esse status E deverá pagar as sanções Fora do quarto do casal então Tudo é expulso, negado e reduzido ao silêncio Não somente não existe Como não deve existir E assim, segundo Foucault Marcharia a hipocrisia de nossas sociedades burguesas Que forçadas algumas concessões Precisa dar lugar às sexualidades ilegítimas Onde não teria produção mais lucro Em tais lugares de tolerância Seria autorizado então as palavras Os gestos Em surdina A preço alto Ele cita que entraria aí então A prostituta O cliente O fião O psiquiatra E sua histérica Ao trazer o que chamou de hipótese repressiva Ele fala que toda interdição do sexo Foi desde a época clássica O modo fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade E que só se pode liberar isso A um preço considerável Que seria transgredindo leis Suspendendo interdições Uma irrupção da palavra A restituição do prazer ao real E toda uma nova economia dos mecanismos do poder Nessa parte ele até critica Freud E as funções de normalização da psicanálise Que se mantém sem receio de transbordamento No mais seguro e mais discreto espaço entre divã e discurso No caso Que só se pode falar abertamente Ali no consultório E isso seria apenas um murmúrio lucrativo em cima de um leito E a partir disso ele faz Ele, Foucault Faz deliberações sobre a razão que torna possível Associar em termos de repressão As relações do sexo e do poder E diz que isso pode ser chamado de benefício do locutor Explica que se o sexo é reprimido Isto é fadado à proibição O simples fato de falar dele E de sua repressão Já seria sim um tipo de transgressão deliberada Que quem prega essa linguagem Coloca-se até certo ponto Fora do alcance do poder Desordena a lei Antecipa por menos que seja a liberdade futura Então a repressão A repressão de fato aí existe A interdição não é uma ilusão Mas segundo ele Não seria o elemento fundamental Só falar de sexo Não seria o suficiente Estaria apenas reforçando Um mecanismo de valorização E intensificação do discurso indecente E é essencial falar Também da multiplicação Dos discursos sobre o sexo No próprio campo do poder No campo do exercício do poder Que é a incitação institucional A falar do sexo E a obstinação das instâncias do poder A ouvir falar e fazer falar De forma explícita Com muitos detalhes Então nessa parte do capítulo Nomeada de incitação aos discursos Ele traz considerações A evolução da pastoral católica E do sacramento da confissão Onde se é indispensável A confissão completa Então a posição dos parceiros Atitudes tomadas Gestos, toques Momento exato do prazer Todo um exame minucioso Do ato sexual De sua própria execução A descrição é recomendada Cada vez com mais insistência Não somente os atos consumados Como também dos desejos As imaginações Voluptuosas Toques sensuais Olhares impuros Tudo isso deve entrar no jogo Da confissão E da direção espiritual